Morena dos olhos pretos Falar com você, de você estou gostando Uma nora igual você, mamãe está esperando Seu olhar é tão bonito, lindo é seu, jeito elegante Estou ficando quase louco com seu lindo sem branco Seus cabelos bem penteados me machucam a toda estante Morena, você parece uma pedrinha de brilhante Se eu ganhar você, morena, meu sonho vou realizar Meu coração está batendo, ele pediu pra te abraçar Vou te encostar no meu peito, seu lado eu quero beijar A mãe me pediu a nora, eu prometi te levar Ai, ai, ai A mãe me pediu pra te abraçar Motorista pra ganhar a vida Não é preciso correr Se a sua viagem é longa Começa o amanhecer E quando estiver dirigindo Não mate pra não morrer Controle a velocidade Com ansiedade Alguém espera você Motorista seja inteligente Seja prudente Por isto Por isto não corra A sua vida merece respeito Dirija com jeito Não mate Não morra Se a sua viagem é longa Começa o amanhecer Nosso governo nos deu asfalto Facilitando o nosso transporte Agora então, em pouco tempo Você viaja de sul ao norte Desejo que seja feliz A nobre e a direção Motorista dirija com jeito E muito respeito E bastante atenção Motorista seja inteligente Seja prudente Por isto não corra A sua vida merece respeito Dirija com jeito Não mate Não morra A sua vida merece respeito Hoje é a minha última noite De sorteio Porque amanhã eu pretendo me casar Vou confessar e contar todo o meu pecado Então eu quero Então eu quero minha vida melhor Quero fazer minha última seresta Quero sorrir, quero beber, quero brindar Vou entregar o meu amor a uma dama Que merece a confiança Que merece a confiança de amar Vou deixar este recanto de amargura Tenho no céu e muita infelicidade Fui odiado pela dor do ambiente E desprezado pela própria humanidade Oh, nossa Onde sofre um coração eternamente Adeus violão, meu sincero amigo Adeus colega, vou mudar meu itinerário Quero viver ao lado de minha esposa E atender o bom conselho E atender o bom conselho do vigário Certo dia encontrei-o ela chorando De por saber de onde eu vim naquela hora Abandono tudo isto em minha vida Porque eu sei que muito ela me adora Adeus hoje, adeus bebida, adeus boi Neste ambiente eu não voltarei jamais Quero ser um homem honesto para sempre E atender os pedidos dos meus pãos Meu Deus de pequenino Que o destino me dominou Fiquei sem minha mãezinha Meu gosto se acabou Sei que ela está me ouvindo Juntinho com nosso Senhor Pedindo adeus por mim Pra aliviar minha dor Com este golpe profundo A vida fracassada A saudade me devora Em meu peito fez morada Eu não pude ver falar Aquela boca tão sagrada Meu filho segue com Deus Seja feliz na jornada Se eu tivesse minha mãe Se eu tivesse minha mãe Eu ia adorar Quem tem sua mãe Tem tudo Quem não tem Vai Não tem Imaginem a minha vida Tirei esta confusão Que eu tenho que conformar Com esta separação Minha mãezinha do céu Eu quero a sua bênção Eu quero a sua bênção Já sei que minha carreira Não sofreram milhação Minha mãezinha do céu Minha mãezinha do céu Minha mãezinha do céu Canoeiro bate o rimo, pro lado que vai o vento Vai buscar o meu amor, pra tirar meu sofrimento Oi Canoeiro, me ajude neste momento Canoeiro vai navegando, nas lindas águas do mar Vai buscar o meu amor, pra junto de mim ficar Oi Canoeiro, não demore pra voltar Canoeiro vem voltando, vem trazendo meu amor Eu nem estou acreditando, que vai me dar minha dor Oh Canoeiro, muito obrigado ao Senhor Eu nem estou acreditando, que vai me dar minha dor Quem me dera estar agora, onde o pensamento vai Na minha terra natal, tornarei ver os meus pais Em sonho, vim voltando e passei no Paraguai E acorda lentamente na divisa de Goiás Mas como eu não posso ver o berço de minha vida Representando o estado de uma cidade querida Rio verde, turma e turma e turma e o ponta linda Rio, mas e trindade, famerí e pramentina Brasil, mas e trindade, famerí e turma e turma e turma Se não pra não pro central, tem uma estrela que brilha É o Distrito Federal da nossa linda Brasília E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não precisa ficar triste meu benzinho Enxugue o pranto e pare de chorar Só pensa Deus que eu possa ser feliz E algum dia eu voltarei pra te buscar Estou saindo, está na hora da despedida Dia ao meu bem, dia ao minha querida Amanhã por essas horas estarei longe Junto de mim levo sua fotografia Adeus querida, vou partir, sou no santo Adeus terra, adeus mundo do engano Obede Jesus em nossa frente Com sua luz, nosso espaço iluminado A CIDADE NO BRASIL Estou sofrendo bastante em minha vida Porque minha querida Destruiu o meu lar Esta mulher por se ver enriquecida Abraçando a bebida Me deixou de me amar Um certo dia Encontrei ela no bar da avenida Trocando copos de bebida E seu amante beijão Cheguei em casa A porta tava fechada Mas que hora tão ingrata Eu me ponho a chorar Estou vivendo num recanto de amargura Já não tem mais a criatura Que foi minha vida E foi embora Sinto em meu peito Um sentimento profundo Não tem um lugar neste mundo Que sirva pra mim ficar Sinto em meu peito Um sentimento profundo Não tem um lugar neste mundo Que sirva pra mim ficar Não tem um lugar neste mundo Eu não posso merecer tanto castigo Para viver tão despesado deste jeito Eu já fiz tudo para ser feliz contigo Mas continua martinizando o meu peito Eu não me canso de dizer que não te quero Não fica calma pra ganhar seu coração Se você jura que me queime Eu te espero A minha alma já não quer mais solidão Ai, 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 eu não consigo acarmar a minha dor Ai, 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 estou chorando por você, meu amor Se você pensasse o quanto eu tenho sofrido Você teria compaixão do meu viver Mesmo vivendo o castigado ainda te digo O meu desejo é viver junto com você Sua clemência para mim é invencível O meu amor sou obrigado declarar Que não suporto a sua ausência invencível Encontro outra pra culpar o seu lugar Ai, 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 eu não consigo acarmar a minha dor Ai, 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 estou chorando por você, meu amor Música O sol que nasce na brisa, no romper da madrugada Um sorriso que me ilumina, saudade de mim amada Me deixou aqui sozinho neste mundo amargurado Naquela manhã cedinho, não consigo te esquecer Desejo te encontrar, estou louco por você Nossa sina está marcada, sem você não posso viver Não posso viver sem meu bem, porque tenho fé e sente bem Não posso viver sem meu bem, porque sei que não aguento Meu coração sofre calado, tenho um grande sentimento Até chegar o grande dia para realizar nosso casamento Música O sol que engenvei saindo, clareando as verdes mata Meu amor partiu pra longe, a saudade me maltrata Depois que meu bem foi embora Minha vida é só pensar Eu vivo sonhando com ele E sinto meu lábio gelando Saudade do meu amor Que há muito tempo me deixou Ela é toda minha vida Até hoje eu acarto em viola Quantas noites que eu não durmo Se eu não durmo eu choro de dor Ai, ai, ai Eu vivo somente pensando Onde está o meu grande amor Eu quero saber onde está o meu grande amor Porque tanto eu chamo e ela não vem Matar meu desejo com o seu calor Sem teu amor Sim, eu não sou ninguém Nada me convém, sou um sofredor Eu não sei o que ela pensou Eu amo demais Eu quero demais Os seus lábios, querida Beijar com calor Vem depressa, vem por favor Eu não sei o que ela pensou Eu amo demais, eu quero demais O seu lagos, querida, beijar com a dor Aê, menina, venha ao meu lado Que será feliz para o resto da nossa vida Vem depressa, vem por favor Eu não sei o que ela pensou Eu amo demais, eu quero demais O seu lagos, querida, beijar com a dor O seu lagos, querida, beijar com a dor